Olá, gente! Beleza? Bora! Vamos lá para os nossos temas, né? Os temas de todos os dias. Bom, esse tema ninguém me sugeriu não, tá? Eu mesmo, da minha cabeça, tá? Eu quero saber, uma curiosidade minha, será que Jayaman, tanto por conta dessa estreia dele aí, de senhor errado aqui pela Globo Play, né? E por outros motivos e tal, Jayaman pretende ou pode vir visitar o Brasil de hoje, junho, até junho, de junho de 2023 até junho de 2024? Existe essa possibilidade de ano no Brasil? Vamos ver, né? Quem sabe, né? Acontece alguma coisa aí de Azuco vem aqui, nem que seja para passar uns dias. Ele já teve no Brasil com o pai, né? Então, vamos ver. Jayaman. 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 Virar ao Brasil? Pode vir ao Brasil, né? Vamos lá. Vamos ver. Vamos cortar. Vamos cortar. Vamos cortar. Vamos cortar aqui, tá? Vamos cortar aqui ó. Vamos cortar. Então, gente, a papisa diz que pode ser que haja algum projeto no culto, alguma coisa assim, a papisa é tudo que está sendo elaborado por detrás dos panos, né? Pode ser que ele tenha ventilado por alguém, alguma coisa, existe a possibilidade dele vir sim, tá? Olha, olha, eu só raiando aqui, tá? Existe a possibilidade dele vir, até porque ele simpatiza bastante com o país, tá? Ele acha também que pode ser uma boa oportunidade, desclarecer, talvez tirar algum mal-estar, né? Devido às situações passadas, tá? Sim, há uma grande possibilidade sim dele vir, mas a gente não pode dizer 100%, até porque tem bastante tempo, né? Mas deixa eu ver mais o que o Taro pode nos falar, nos acrescentar sobre o Gema, vir ou não ao país? Vamos ver de hoje, o Gema, visita o Brasil? Vamos ver. Vamos lá. É uma coisa que está sendo pensada, apoiar, né? Um dedo de espadas, a imperatriz. Hum. Olha, gente, existem muitas coisas a serem pensadas, tá? Aqui me diz que haverão controvérsias, né? Se não aprovado a vida dele. Pode ser até mesmo uma questão jurídica, de papéis, de dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Existe a possibilidade dele visitar o país? Tem sim, mas tem algumas coisas com papéis, dinheiro, contratos, que pode ser que não consiga ser fechado, tá? Mas essa é só uma primeira impressão, uma primeira energia, tudo muda, tudo pode mudar, mas é bom a gente saber, né? Qual é a tendência para uma visita do Gema ao Brasil? Tendo em vista ele estreando aqui no Brasil com a senhora errado, né? Então, assim, a figura do Gema fica bem em evidência. Então, isso pode, sim, provocar uma vida dele ao país, sim. Tudo depende de ajustes financeiros, papéis, contratos, casar as coisas, tá? A possibilidade existe, o caminho, sim, está aberto, mas vamos ver como que as coisas vão se encaminhar. Então, a priori, as possibilidades estão abertas, sim. Dependendo de contratos, papéis, dinheiro, acertos, né? Se ficar tudo dentro de um conforme, ele pode vir, sim, de hoje ao ano ao país, né? Quem sabe fazer aí uma tarde atual pra gente arrancar os cabelos com as unhas, né não? Então, é isso, gente, sim, existe possibilidade, sim. Não agora, mas uma coisa mais programada, mais pra frente. Mas depende muito de alguns ajustes. A carta da justiça fala, ajustes de quê? Ajustes de dinheiro e ajustes de papéis também, tá? Tem que se montar uma estratégia inteligente. A carta sete dias, para eu falar isso. Uma estratégia inteligente, tá? Então, esse é o único detalhe. Vontade de vir, ele tem, mas tem que as coisas se ajustarem, né? As coisas casarem pra ele poder vir, tá bom? Beijos, tchau, tchau!